A Casa, VicFroz, Brasil Pela janela de um ambiente escuro, avista-se o céu e parte de uma edificação. A silhueta de uma planta encobre parte da janela. Imagens em preto e branco intercaladas. Luz natural incide em janela de quarto com cortina estampada por mandala. Tem quarto com janela ampla por onde entra luz, cama de casal e cômoda com ventilador. Foto de Che Guevara, 11 fotos. Banheiro com cortina e chuveiro elétrico. Vaso sanitário, bidê e ducha. Uma mulher caminha por uma sala abarrotada de móveis. Senta-se. Pela janela, uma caixa d'água em um telhado. Copas de coqueiro e céu azul. Através do vidro, casas, ao fundo, o mar. Mãos cortam um pão. Na sala, um homem fuma e assiste TV. A mulher, idosa, sentada com o cotovelo apoiado na janela. Em cores, o homem joga algo por outra janela. Em preto e branco, o mar, com ilhas ao fundo. Porta-retratos com fotos 3x4. Uma mulher e três homens. Créditos finais. Equilíbrio da matéria. Lucas Alves e Caroline Kimberlin. Brasil. Animação em aquarela. Em fundo branco, com pinceladas em laranja, um boneco preto entra pela esquerda e carrega na cabeça uma mesa baixa. Põe a mesa no chão. O fundo é branco e verde. Ele sai pela direita, volta com uma cadeira na cabeça, a coloca de pés para cima e o encosto apoiado na mesa. Dá um pulo sobre os pés da cadeira e se equilibra de pernas abertas. Em fundo branco e roxo, uma boneca com a cabeça preta e corpo nu coloca um vaso de planta sobre a mesa embaixo da cadeira e sai. O boneco se desequilibra. As folhas crescem e cobrem o boneco. De dentro das folhas com pinceladas coloridas, equilíbrio da matéria. Em letras brancas, o título Um Vestido para uma Nação. No lugar da palavra vestido, está um vestido. Em um parque infantil, o vestido flutua e faz sombra no gramado. É vermelho, com gola, mangas e anágua brancas. Na diagonal, uma faixa preta com bordas brancas. São as cores da bandeira de Trinidad Tobago. À direita, um carrossel. O vestido passeia sobre o parque e esvoaça. Nas costas, um grande laço vermelho. Um filme de Richard Mark Hollins. Fumaça, Igor Boy, Brasil. Sobre fundo preto em letras brancas. Fumaça qualquer, a matéria faz o que a matéria quer. Sob céu cinzento, alguns prédios altos. Pela lateral de um deles, uma labareda de fogo e uma nuvem densa de fumaça são sugados rapidamente para dentro de um dos prédios. Formigas, Ricardo Maciel, Brasil. Em uma superfície branca, uma formiga marrom e estômago translúcido contorna um pingo vermelho. Ela toma o líquido, se afasta e volta a beber. Fareja o pingo com as duas antenas que se mexem. Outra formiga se aproxima e bebe o líquido. Uma terceira se junta às duas. O pingo está maior. Algumas têm o abdômen translúcido e outras azul. Dez formigas circulam freneticamente em volta do pingo e tomam o líquido. As formigas vêm e vão, contornando e bebendo, em um movimento contínuo. Em torno do pingo, gotículas vermelhas. As formigas, agora em colônia, sugam o líquido e todas ficam com os abdômenes vermelhos. A imagem treme e se estabiliza. 1. Lucas Melo, Brasil Homem sorridente surge de uma passagem de acesso. Nas paredes, cartazes com dizeres Mais amor, por favor, dança não existe sozinha, vendo sua memória. Olha para o lado, escancara a boca e se escora na parede. Leva a mão à cabeça e mexe no capuz do casaco. Uma mulher se aproxima. Ele olha de relance. Ele é negro, tem um grande bigode. Usa um casaco escuro com um capuz verde e segura uma mochila. Com um olhar agitado e sorriso largo, leva a mão esquerda ao queixo. Com a mão esquerda, encobre o rosto. Afasta a mão para o lado. Põe o polegar na boca. Encobre o rosto novamente e permanece imóvel. À esquerda, um jovem de mochila parado. O homem negro continua imóvel com a mão no rosto. Uma barriga de grávida com uma listra escura vertical. Esticada, a pele se destende para a direita. Dá um tranco para a esquerda e acalma. Raios de luz incidem sobre ela que continua se mexendo. Sobre a barriga, uma bolinha de papel branco amassado que se desenrola. Abaixo da barriga, dedos de pés femininos sobre um piso. Os dedos se mexem e a mulher caminha. Uma grande bola de papel amassado se abre. Dentro, o desenho de um homem de pescoço longo. Ele segura um cordão esticado nas costas. A tela escurece. Dust. Mircea Bobina, Natália Sofert e Marin Bantiuque, Romênia. A palavra Dust assoprada se desfaz em uma nuvem de poeira. Quatro quadrantes, partículas brancas se espalham pelo chão e formam uma densa camada que é sugada pelos dedos de uma mulher de braços abertos. Ela bate as mãos e a poeira levanta e se expande no ar. Um olho humano se vira para a direita, a esquerda gira e vira para a frente. A pupila se dilata. Uma boca feminina é aberta, cospe uma moeda prateada e cai sobre uma mão cheia de moedas. Os dedos são entreabertos e escorre um líquido escuro sobre um tecido claro. Mão só com uma mesa, o movimento do ar sopra um novelo eriçado que rola para a esquerda e transforma-se em uma aranha. Ela desce por um fundo preto, chama de um palito de fósforo. Uma lâmpada é acesa, peças brancas de um dominó caem para a direita, um pé chuta as costas de um homem que segura uma maçã que cai numa mesa. Uma mulher a corta com um facão. Uma moeda gira e rola por uma mesa. Nela um soldadinho sobre uma pilha de moedas e outro sobre a mesa. Cava com uma pá entre moedas espalhadas. Créditos finais se desfazem em uma nuvem de poeira. Está tudo uma bagunça. Gabriel Neftali, Animação Brasil. Sobre fundo preto, em letras brancas, uma tabela com uma coluna central e inúmeras linhas de código. Eram duas e quarenta e cinco da manhã e a porta estava aberta. Letras e símbolos. E ele entrou. Em alta velocidade pelas linhas. Sem ao menos bater ou limpar os pés. A partir daí, nada foi como antes. São revelados de forma difusa. Está tudo uma bagunça. Demolição Cracolândia. Oslaim Brito, Brasil. Placa, aqui é a vista. Crack 10, mato 5 e 10, pó 10 e 20 reais. Uma tropa de choque avança em uma rua. Usa escudos, fuzis e bastões de borracha. Um homem de capacete e colete da imprensa usa uma câmera fotográfica. Ao fundo, tendas. Um soldado atira e um rapaz de branco cai. Uma bomba é jogada sobre as tendas. A fumaça sobe. Um dos policiais aponta para a direita. Abrem uma tenda de cobertor. Trópico, o rapaz de branco se levanta com uma trouxa na mão e sai. Os soldados jogam um carrinho de compras no chão. No asfalto, poças de água, guarda-chuvas, tênis, caixas e panos. Um lixo ao céu aberto. Um policial com um cachorro. Fumaça e faíscas. Um fotógrafo eleva a câmera acima da cabeça. Na fachada de um casarão, a vida é um emaranhado de moos. Um homem de boné atravessa um sinal empurrando dois carrinhos de compras lotados de objetos. Illusion is all there is brinda a Nantaraman, Estados Unidos. Sobre fundo preto, um bosque de árvores nevadas que se movem lentamente. Um pequeno objeto é jogado nele e se formam pequenos círculos concêntricos que se expandem em ondas. A imagem trêmula do bosque é refletida no lago. As ondas se acalmam e o espelho d'água volta a revelar o bosque de árvores nevadas. Um filme de brinda. Um senhor anda por uma sala. Lê no celular. Classe de 1978, 35ª reunião. Uma foto. Abaixo, Aurora Rodrigues cutucou você. Ele sai. Deitado de costas em um sofá, um menino lê no celular. E aí, fez o dever? Não. Amanhã eu copio de um nerd. Vou olhar minha irmã. Emoticon de pilha de fezes sorridentes. Se levanta, se esguia pelo corredor e... Tira a foto de uma moça sentada num vaso sanitário. No celular, ela vê foto de uma jovem e outra dela no vaso. Samuel! Acima, Samuel te marcou em uma foto. Me dá o celular, me dá! Agora! Ela corre pra cima de Samuel que está numa cama. Me dá, Samuel! No quarto, ao lado, sentada em uma cama, uma menina segura um porta-retrato. Foto de uma família. Samuel! Samuel! Ela toca no senhor, na adolescente, em Samuel e numa menina. Traça uma linha reta embaixo da família e repete o toque. Acima do porta-retrato, um sensor com três pontinhos que acendem e apagam ao toque da menina. Rosário. Miriam Rolim. Animação Brasil. Em um terreiro de chão batido, um pandeiro marrom. Sobre a pele dele, contas brancas e sementes escuras se agrupam e formam a imagem de uma mulher. Ela é coberta por um manto branco bordado. As contas e sementes formam as ondas do mar. Em letras pretas, Rosário. As ondas crescem e envolvem a palavra. Quatro negros seguram a santa sobre um andor. Um homem carrega um tambor. À direita, outros homens. As contas contornam os corpos. Um cortejo de homens com turbantes e tambores. Mãos masculinas tocam um tambor com baquetas. Pés marcam o ritmo, com chocalhos de sementes presos aos tornozelos. Um homem gira. Usa turbante branco com fitas longas, camisa branca e calças escuras. Outro homem usa um chapéu e um manto adornados. Na lapela, uma flor branca. Preso a uma haste, um estandarte com fitas que esvoaçam ao vento. Nele, a imagem de Nossa Senhora do Rosário. Uma capela. Um sino balança para frente e para trás. Mãos negras batem ritmadamente no tambor. Sobre o fundo marrom é formado um rosário. Na ponta, um crucifixo. Roteiro, direção e animação, Miriam Rolim. Projection. Animação. Lizzie Grunberg e Katarina Olli. Estônia. Imagem desfocada de argila. Três massas disformes de argila surgem e se movem deixando rastro. Sobre a argila, ilustração de uma câmera entrepé. Projeto uma tela onde se lê Projection. Da argila, emergem três massas. Elas se expandem e retraem. Sobre o fundo, um livro de argila. Páginas com desenhos coloridos. Sobre a argila, cerdas de pincel com tinta vermelha se movimentam para os lados. A argila é tingida de vermelho, amarelo, azul e marrom. Tudo fica branco. Páginas do livro com imagens e texto em estoniano. Página em branco. Brotam pipocas nela e se transformam em seis massas disformes. Parte do cabo e cerdas do pincel se transformam em massa. Ela pulsa, dilata-se e se espalha. Um filme de Katarina Olli e Lizzie Grunberg. Créditos selecionados. Academia de Artes da Estônia. O pássaro e o espelho, Gustavo Serrat, Brasília. Sobre uma grama, um espelho. Um dia, o pássaro encontra sentido para a própria vida. Ele bica o espelho. Ele está apaixonado. Não há mais dor. Apenas esta ave perfeita. Ele saltita, abre as asas e voa. Toda essa empolgação o deixa fisicamente cansado. Pousa sobre uma mureta. Mas ele continua voltando. Volta ao espelho. Ele faz pausas rápidas para necessidades básicas. De cima da mureta, ele faz cocô. Mas ele não consegue parar de pensar sobre aquela bela ave no jardim. Em frente ao espelho, dá saltos e bate as asas. Ele sente um amor muito, muito profundo. O pássaro preto e branco bica o próprio reflexo. Não há outra ave como esta e ela sempre sorri de volta. No quintal, em um varal, roupas esvoaçam. Um amor recíproco. Uma mulher e um cão com uma bola na boca se aproximam do espelho. Um amor quase infinito. Ela pega o espelho e eles saem. Por sua amada selfie. Em um canto, o pássaro olha para os lados e voa. Maneiras de pensar o vazio. Marcos Paulo Costa, Brasil. Céu azul com nuvens esparsas. Sobre uma rocha, uma cadeira cor de laranja. À frente, uma sequência de marolas. Sobre o céu azul, em letras brancas, maneiras de pensar o vazio. Em uma esquina sobre a grama, um barco de pesca. Na proa, a cadeira de madeira. Do outro lado da rua, em frente a um prédio, um carro branco estacionado. Sob o céu azul, de frente para o mar, a cadeira em um gramado. Ao fundo, um recife. Pequenas ondas estouram na areia e molham os pés de metal da cadeira cor de laranja. A cadeira, a sombra de uma árvore que balança com a brisa do vento. Ao longe, casas e prédios altos. Créditos finais. Deitado em uma cama, um menino cobre parte do rosto. Os olhos estão arregalados. Um papel de parede de bichos. Sobre um banquinho, uma bruxa. E no chão, um cavalinho. Em uma cadeira de balanço, um homem de bigode lê um livro. O homem fecha o livro. Na parede, um relógio e desenhos infantis. À meia-luz, ele se inclina e beija a testa do menino. O menino aponta para baixo da cama. O homem se abaixa e olha. O menino sorri. O homem olha para cima e lá estão três monstros gordos de orelhas pontudas e dentes afiados. Eles sorriem e acenam. Boca aberta, o homem balança a cabeça e as mãos. Uma porta se abre e o menino entra com o cavalinho na mão. Créditos selecionados. Night Night. Diretor, escritor e produtor. Golnaz Moghadam. Bonecos e cenários. Golnaz Moghadam. E eu mira Salamat. Caicel. Flávio Galvão. Brasil. Sobre fundo rosa em letras brancas. Profissão de urubu. Animação. Dedo indicador. Liga som em um painel de carro. Carro com os faróis acesos. Dentro, dois homens. Pelo parabrisa, vê-se parte de um corpo caído na estrada. Os homens olham. Vista aérea de uma criatura andrógina sem genitália. Ela se levanta. É corpulenta e tem os seios flácidos. Sombra da criatura projetada no chão mostra longas orelhas pontudas no alto da cabeça. Pele acinzentada, não tem olhos, boca miúda e orelhas humanas. A criatura fica rosada e suspira. Os homens a observam. Descem do carro e caminham na direção dela. Ao redor deles, tudo está branco. O motorista para. O carona se aproxima. Ele se posiciona de frente para a criatura. E fecha os olhos. No interior do carro, o sintonizador do som treme. Duas criaturas andrógenas idênticas. As orelhas pontudas vibram. O motorista as fita. Caicel. Créditos finais. Destino. Moisés Pantolfi da Silva. Brasil. Animação em grafite. A catraca de um ônibus. De perfil esquerdo, um cobrador olha para o fundo do ônibus. Uma mulher de rabo de cavalo sentada com o fone. Com o cotovelo sobre a mesa, ele se vira para a frente. Pela janela, passam árvores e prédios. À volta do cobrador, surgem milhares de chuviscos escuros. Ele apoia a cabeça na mesa. A mulher de rabo de cavalo pisca os olhos seguidamente e os fecha. Chuviscos. Chuviscos em volta de um homem, de outra mulher dormindo e na catraca do ônibus. O trocador, uma grade, a mulher de rabo de cavalo, a catraca. Sobre fundo claro, a mulher abre os olhos. Moço? Cobrador? Ele se vira para ela. Você sabe para onde a gente está indo? Abaixa lentamente a cabeça e diz que não. Sobre fundo branco, destino. Créditos finais. Placas de trânsito vazias. É dia. Uma placa hexagonal vermelha com bordas brancas. Um poste metálico com duas placas retangulares brancas. Atrás, um sinal amarelo e vermelho. No meio de uma rua no alto, preso a um suporte vertical, uma grande placa retangular verde. Placa de esquina preta. É retangular e forma um L. Em um poste, uma placa redonda branca e uma quadrangular. Amarela. O sol é refletido em um prédio espelhado. À direita de um quebra-molas, uma placa quadrangular amarela com bordas pretas. Placas vazias. Em uma rua deserta. Próximo a um muro com arame farpado. Em frente a uma árvore. Em uma rua. Em uma área residencial. No meio de uma rua. Em uma esquina. Em uma avenida deserta. Em um poste pichado. Em uma rua arborizada. Sobre fundo preto. Habitar. Vídeo e áudio. Max Henrique. Tora Pandorga. Marta Aragão. Brasil. O fio que nos une é cerol de pipa em pescoço. Cerol vermelho é aplicado em rabiola. Mão fina manipula uma massa vermelha. Rabiola de uma pequena pipa envolve uma massa vermelha. Boca cospe massa na mão. A mão puxa a vida vermelha. Parte da massa é levada à boca. Memorilene. Annie Craave. Elise Koch. Estônia. Sucessão de fotos coloridas. Uma menina de um ano. Loura. Uma mulher e dois adolescentes. Um rapaz e uma moça. Também louros. A menina brinca no berço. Uma mulher morena de óculos. Um homem segura a menina no colo que sorri. Várias fotos da mulher loura e da outra morena. Pendurado em uma palmeira, um homem árabe de turbante sorri. A menina mexe em brinquedos e também sorri. Outras fotos de um campo verde com árvores. Uma cidade. Um cais. Um homem montado no camelo à frente de uma pirâmide. Pessoas em volta. Um mar azul. Ao fundo, uma cidade. A imagem se repete. Um campo com carneiros. Mão masculina segura uma cabeça de carneiro morto. A menina chupa um osso. Três fotos da menina deitada em um lençol. Pista de kart. Ao volante, meninos viram a curva. Menina sorri no banho. Com a chupeta na boca, ela dorme. Sorri. Os meninos na pista de kart. A menina nos dá adeus. Lost Phone. Fabio Benet. Animação. Estados Unidos. Em fundo pink, boneco azul segura celular e é sugado por ele. Da tela surgem figuras abstratas coloridas que somem rapidamente. Nave pousa na cabeça de três bonecos que são abduzidos. Em fundo azul, olhinhos voam e transformam-se em carinhas. Andam de patinete, cantam e tocam violão. Bonecos cianeses com fones de ouvido. Em fundo amarelo, olhos esbugalhados atravessam o celular e um boneco sai segurando o aparelho. Surge uma carinha com o olho regalado, a boca escancarada e as duas mãos para frente. Ela se desmaterializa e o fundo fica rosa. Acento grave, Caroline Kimberlin, Brasil Sombras em uma parede azul Em letras brancas, as palavras acento grave Fotos de quatro cadeiras conjugadas de madeira recostadas na parede Entardecer Acima das cadeiras, janelas espelhadas Abaixo, venezianas À direita, uma parede amarela e laranja Através das janelas espelhadas, imagens alternadas das sombras dos galhos nas venezianas, na parede e nas cadeiras Compasso, Augusto Hiroshi Kouamoto, Brasil Imagens feitas de baixo para cima Pernas de um homem Usa jeans escuro Ao fundo, prédios altos e céu azul Ele anda sob um pilotis Nas costas, uma mochila Um rapaz passa por ele A copa de uma árvore Passa por cima de uma barra de ferro Ao fundo, uma grande avenida Um prédio estilo neoclássico Um poste Uma placa de sinalização Em uma parede, o grafite de um rosto Em outra, um desenho geométrico Dá um passo para trás Segue Em lugar fechado Sob uma marquise, o homem levanta o indicador Dá um passo para frente E outro para trás Repete o movimento Um ônibus para Ele sobe e passa pela catraca Põe a mochila no chão e senta em um banco Pega a mochila, se levanta e desce Paredes pichadas e ao fundo, edifícios Ele para sob o pé direito alto de um hall Põe as mãos nos ouvidos Sai e sobe uma escada Usa um all-star preto Com a mão na cintura, ele para entre dois carros Acima galhos de árvores Sobre fundo preto em letras brancas Compasso Créditos finais Lá vinha um sexy cigarrete Fortunato Fávero e Daniela Gapito Acabou logo com isso, com amor de Deus Numa rede, uma morena com jeans justo balança um cigarro Lá vinha um sexy cigarrete Você quer que eu fumo e cante ao mesmo tempo? Olha para o cigarro Tá sexy? Sedutora Então pode dar play Deita de costas na rede e segura desajeitadamente o cigarro Com repulsa, pega um cinzeiro cheio de quimbas Vou fazer a francesa, pode soltar a música Faz que sim com a cabeça Olha para a frente Abre os braços e sorri Segura o cinzeiro, traga e faz sinal de tesoura com os dedos Põe o cinzeiro no chão e apaga o cigarro É que eu não sei fumar, eu não sou francesa Põe a música brasileira, por favor Outro cigarro Ah não, gente Põe outra garota aí, uma garota de iracema Põe uma coisa nova aí, outra garota, vai Vai, põe com o cigarro De costas se ajeita na rede É sexy, né? Desconstrução, Yuri Maluceli, Brasil Sobre fundo preto em letras brancas Nada desconstrói o tempo, além do cinema Um filme em preto e branco Rua de terra batida Nuvens finas passam rapidamente e encobrem o sol Uma massa de nuvens corre Os raios de sol surgem e desaparecem em telhados de casas Antenas de TV Sobre uma antena de TV analógica, nuvens cinzentas Em um quintal, roupas no varal balançam ao vento Uma corrente de nuvens brancas Em um dia nublado, nuvens espessas em alta velocidade sobre um prédio baixo Em uma rua de terra, o chão clareia e escurece repetidas vezes Encoberto por nuvens altas, o sol passa rapidamente por uma janela com o vidro quebrado A antena de TV analógica Sobre ela, nuvens brancas e volumosas cobrem parte de um céu ensolarado Fuck it up, Iros Serafim Meza Garcia, Espanha Estúdio do Gozo Um jovem abre envelope, segura um DVD Fica de frente a uma TV Tira da capa e o insere no DVD player Mira com o controle Imagens entremeadas e sobrepostas em ritmo frenético Sol em copa de árvore Tórax masculino Homem nu Grafite Boca aberta Mão em nuca Homem mascarado Homem em orelhão Sorriso Homem pendurado com as pernas abertas Bunda masculina Tela LED Tronco de árvore Desenho fálico Sobre ele, letreiro Revolution is my boyfriend Homem penetra transexual Desenho de pênis pulsantes Desenho de falo ejaculando Mãos organizam papéis Violar a propriedade privada Homem com vestes estilo lutador mexicano se masturba A natureza humana é erótica Mãos, folhas, pênis, galhos A arte deve ser erótica Rosto mascarado Eros é vida Copa de árvore Homem nu entre troncos Lutador se masturba Imagens se transformam em ilustração Galhos se fundem ao pênis Movimento a pelvis Faminto por Eros? Saiba mais Estúdio do Gozo Arroba gmail.com Infestation Cable Harding Estados Unidos Animação em grafite Mão masculina toca em um rolo de papel higiênico E uma barata sai de dentro dele Sobe na parede e some Ele tira a mão Pés masculinos caminham em uma rua Um cupcake se enche de moscas Mão abana o doce E as afasta Voltam Pernas caminham em uma rua Um mocassim no chão Formigas sobem nele As formigas caem Um jovem encurvado caminha Tela é nevoada A cabeça de um homem de costas É atacada por mosquitos Ele os afasta com a mão direita Ao longe um pequeno homem corre Uma pata cabeluda gigante o esmaga Uma mosca gigante sentada à mesa À frente um jornal Ela pega uma xícara à esquerda E suga um líquido Sobre um fundo preto com pontos brancos Infestation 2016 Metamorfose Guilherme Colossi e Marcela Soares Animação Brasil Sobre fundo preto em letras brancas Metamorfose Animação em aquarela Em uma paisagem Um céu claro com nuvens Um grande campo esverdeado E à direita uma árvore de tronco grosso E galhos parcos Nas cores verde, azul e amarela Ao fundo Montanhas em tons de marrom Raios em amarelo gema Despontam por trás das montanhas Iluminam o céu e a grama Na árvore Pinguinhos de tinta colorida Um vermelho vívido Inflama a paisagem E toma o lugar do cinza escuro Das montanhas e da árvore colorida Tons de azul e grafite Escurecem o céu As montanhas e a grama Da copa e da raiz da árvore São emanados raios amarelos Sobre fundo preto em letras brancas Apresentando a roda Créditos selecionados Co-criação Guilherme Colossi Marcela Soares Desenho de som e trilha sonora Andrew Lima Guilherme Colossi Missing Rahim Oledina Inglaterra Uma espessa nuvem de fumaça branca No canto inferior esquerdo Em letras brancas Missing A fumaça se dispersa E surge a fachada de um prédio Uma criancinha de capa Com capuz vermelho Atravessa a fumaça Em direção ao prédio Ela desaparece A fumaça encobre o prédio largo A fumaça se espalha Se dissipa E surge um céu azul Com nuvens brancas No canto direito Um minifilme de Rahim Oledina Waiting on the doorbell Fenia Cozzopolo e Daz Disley Inglaterra Uma sala Frente a frente Uma louro e uma morena Debruçada sobre uma mesa Ao fundo Uma cortina transparente É dia Os corpos enevoados Dialogam com movimentos individuais Lentos Que se fundem um ao outro Num jogo de aproximação E retração A louro expande o peito A morena se ajoelha na mesa A louro deita a cabeça Sobre as coxas dela O movimento se quebra A louro está ajoelhada Sobre a mesa E a morena no chão Olha para ela Em pé De costas Uma para a outra Viram-se E fazem um movimento De Dófim Sob a névoa Voltos dos braços Pernas e rostos Em movimento Movimentos contínuos A morena está sentada Na mesa E a louro deitada no chão A morena de cócoras Na cadeira De perfil Uma atrás da outra Frente a frente Lentamente As sombras somem E reaparecem Uma encurvada sobre a mesa E a outra na cadeira De frente para a janela Elas olham ao longe Cada qual em uma extremidade A névoa esvanece Sopa de repolho Célia Bittencourt Animação Brasil Sobre um fundo esverdeado No canto superior esquerdo A letra V em vermelho Dentro dela Uma panela marrom se mexe No entorno Quarenta repolhos bailam No pé de uma ladeira Uma casa estilizada Em tons de roxo e verde Com a porta entreaberta Repolhos rolam ladeira abaixo E caem dentro da casa Que fica abarrotada Ela expande E torna-se cor de rosa Repolhos caem em cima De uma mesa Formam uma pirâmide E alguns rolam pelo chão Caem ao pé de um fogão A lenha Com duas panelas Amontou-se E cobrem toda a tela Despencam E somem No chão Panelas viradas E o fogão quebrado Sobre um leitreiro Sopa de repolho Créditos selecionados Projeto, criação, direção, desenho e arte final Célia Bittencourt Em um fundo azul Tinta preta em aquarela Em letras brancas Os primos das nuvens Na Ásia Em toda a vila rural Os elefantes são considerados Primos das nuvens Por causa de seu tamanho Sua cor cinzenta E seu som Como o de um trovão As pinceladas formam nuvens Algumas histórias sugerem que no passado Elefantes tinham asas Eles podiam voar E mudavam sua forma Assim como as nuvens fazem Um dia Um pequeno rebanho de elefantes voadores Achou refúgio em uma árvore Com um grupo de pupilos Sentados ao pé de um homem sábio Com o peso dos elefantes Um galho quebrou E matou um dos pupilos Um elefante O homem sábio ficou furioso E amaldiçoou os elefantes Que perderam suas asas E a possibilidade de mudar de forma Quando quisessem Os elefantes caminham É por isso que eles dizem Que elefantes são nuvens Condenadas a andar na terra Créditos finais Reverse Ana do Carmo Brasil Sobre fundo preto Em letras brancas Reverse A palavra invertida E grafada De trás pra frente Boca de mulher negra Abre e fecha Esbravejando Franz é teste E aponta com o indicador Para o rosto De um homem negro Ela o empurra E estapeia Ele se esquiva Ela lhe dá um tapa No rosto Efeito sutil e breve Da imagem de trás pra frente Mão do homem Pega na cintura da mulher Ele se aproxima e cochicha De olhos fechados E fones no ouvido Ela se alonga Ele se afasta Ele olha para a bunda dela E sorri Mexe no celular O posiciona na altura Do quadril dela E tira uma foto Ela alonga o braço esquerdo Ele se afasta E a observa de longe Ela mexe o pescoço De um lado para o outro Eleva os braços E se alonga Direção Ana do Carmo Fotografia Ana do Carmo Elenco Isabela Ferreira E Hamilton Oliveira Trilha original Ariel de Bernat Reminiscência Daniela Kronenberger E Wallace Valente Brasil Lente de um projetor Uma mulher de cabelo curto E blusa branca Caminha por uma estrada de terra Margeada por um matagal Gotas de orvalho Sobre uma longa folha roxa escura Um gato preto Passa em frente a uma casa colonial A porta da frente se abre Sobre a blusa branca da mulher A projeção de um opala Um homem de chapéu Óculos E uniforme Sobre uma caixinha de fósforos Um cigarro aceso Com a cinza inteira No céu azul Nuvens brancas Sobre um antebraço feminino A projeção de orquídeas lilases Vira suavemente o braço E na palma da mão As orquídeas Fecha a mão E cerra os dedos Em uma sala próxima a uma janela Uma menininha de perfil esquerdo Usa um binóculo Em letras brancas Reminiscência Daniela Cronenberger Wallace Valente Plástico João Porto Brasil Sobre fundo preto Em letras brancas Plástico Ao fundo um plástico preto Imagem desfocada De uma pessoa O vento sopra Os cabelos crespos dela Está com o rosto Encoberto por um plástico E os olhos à mostra Sacode vigorosamente Os cabelos Olha fixamente Para a frente Um corpo masculino Magro e nu Sentado em uma cadeira Um plástico preto Lhe cobre o rosto E a genitália Inclina o tronco para a frente E o joga para trás Inclina para a frente E retorna lentamente Recosta na cadeira Saculeja o tronco Os braços E respira profundamente As costelas à mostra Uma calcinha cavada Em uma bunda carnuda Nas coxas Pelos ralos De quatro Uma pessoa Remexe a bunda De um lado para o outro Entre as pernas Um volume De pé Usa calcinha de bolinhas E lacinho Marcada pelo pênis E testículos Rebola de costas Vira-se E remexe o quadril De frente Uma pessoa Com um saco plástico Na cabeça E seis femininos nus Gira a cabeça rapidamente Sentada no chão Com as pernas jogadas À esquerda do corpo O vento nos plásticos A pessoa sentada Numa cadeira Gira freneticamente A cabeça de um lado Para o outro Créditos finais Piano Rafael Ferrari Brasil Uma janela Com um todo Vermelho desbotado Abaixo do parapeito Uma caixa Abaloada De concreto No centro Três respiradores Verticais À direita Outra janela Entre elas Um basculante Circular O sopro Do vento Balança Suavemente A borda Do todo Para frente E para trás Faz sombra Na parede Do prédio De concreto Aparente Vinte janelas Cada uma Com um todo Vermelho Desbotado Abaixo Do parapeito Uma caixa Bauloada De concreto Com três respiradores Verticais O vento Sopra Suavemente A borda De cada Todo Que balança Para frente E para trás E sombreia A parede Do prédio De concreto Aparente O giro Do maracatu Ilana Paterman Brasil Brasil Sobre fundo branco Uma animação Em aquarela Duas mulheres Negras Sem rosto Dançam Com saias rodadas Nas cores Amarela Verde Azul Preta Vermelha E roxa Elas giram Em linha reta Lado a lado Abrem E ondulam Os braços Para cima E para baixo Com o giro Do maracatu Se formam Nas saias rodadas Desenhos geométricos Chuviscos Estrelas Triâmbulos Na barra Listras Verdes E amarelas Retas horizontais E banderolas Elas se afastam Uma terceira Dançarina Se aproxima Com o balanço Do maracatu Se formam Na saia Pássaros Laços Matas Estrelas E fitas coloridas A cintura O tronco E a barra Da saia colorida Sobre fundo branco O giro Do maracatu Ao som Da nação Estrela Brilhante Do Recife Ilana Paterman Brasil 2016 Meu nome é Francisco Alves Teixeira Cruz Usa barba Eu tenho 21 anos E eu sofro de Cromatia Olhos castanhos É uma Disfunção Hereditária Que faz você Enxergar a cromaquia Em tudo que é verde Ou seja Tudo que é verde É preenchido Por certas partes Do meu inconsciente Desde que eu nasci Eu sou assim Desvia de um rapaz De blusa verde Eu sigo a minha vida Eu tenho meus amigos Na rua Eu trabalho Numa sala Só em uma cama aqui Aponta para um computador Só em uma cama aqui não A frente dele Três jovens Eu tento não olhar Para as coisas verdes Ao meu redor No chão Aquele verde Imagem sobreposta De uma lagosta Que é bem verde Assim Na traseira de um ônibus Normalmente são Imagem sobreposta De um cálculo Memes Eu estou tentando Juntar uma grana Anda com o celular E o deixa cair Imagem de uma menina Construir uma ilha artificial Que não tenha nenhum verde Olha ao longe Amago Isabela de Oliveira Cruz Brasil Fundo preto Rosto de uma jovem Encurvada Sentada em uma cama Cabelo longo Encaracolado Olha ao longe Mão nos olhos Olha para o chão Com a mão na boca Ombro encolhido Mãos nos olhos Fundo preto Luz sobre uma cortina branca Em frente a um beliche Em frente a cama é desarrumada Mão direita no pescoço Puxa o cabelo E gira Passa a mão no pescoço Cobre o rosto Roda os braços Quarto na penumbra Passa a mão pelo cabelo E envolve com os braços Luz sobre o pescoço Passa a mão nele Tem o colo nu Cabelo para trás Olhos fechados Luz vermelha Ela leva as mãos ao cabelo Escancar a boca Luzes coloridas Sobre um fundo preto Com letras brancas e tortas Âmago Isabela de Oliveira Orientador Cassiano Mendes Trilha sonora Lelique e Soria Sons de arritmia 2015 Calcinha Ingrid Fernandes E Lara Camargo Brasil Sobre fundo preto Em letras brancas Calcinha Substantivo feminino 1. Peça íntima Do vestuário feminino Que cobre a região genital Uma mulher de cabelo Black Power Recolhe calcinhas Coloridas de um varal Em um vaso sanitário Uma mulher de vestido Puxa um papel higiênico O dobra E apoia as mãos Nas pernas Na ponta de um vaso sanitário Uma mulher faz xixi de pé A calcinha branca Com renda preta Está arreada no joelho No chuveiro Uma mulher com pírse No umbigo Lava uma calcinha azul Sentada em um vaso Uma mulher descola Um absorvente Com abas de uma calcinha E o dobra Na coxa direita Um absorvente fechado Uma mulher tira uma saia Estica a lateral grossa De uma calcinha marrom E a retira Se abaixa E a barriga dobra Abre a gaveta De um armário E pega uma calcinha vermelha De laterais finas Em uma rua Uma mulher loura De vestido justo Caminha Com a mão direita Puxa a calcinha Enfiada na bunda Sobre fundo preto Em letras brancas Créditos finais Kitchens Orchestra Tina Kruger Moçambique Couve e dois cocos secos Numa peneira Pimenta e grãos Num pentagrama branco Kitchens Orchestra By Tina Kruger Muro de reboco Chão de areia Mulher negra de turbante Blusa preta E saia de batique Soca num pilão de madeira Quebra o coco Balança a peneira Corta e pica a couve Na peneira Rala o coco Joga o grão no pilão Quebra o coco Soca o grão Soca a farinha A água escorre entre os dedos Quebra o coco Balança a peneira E joga pra cima Crianças negras e a mulher Carregam bacias E a peneira com os ingredientes Um homem O pilão A mulher põe a couve na panela E joga a farinha Era espreme o coco num balde E coua o leite na panela de ferro Com uma colher de pau Mistura e tampa Créditos da equipe My Body Is Fenia Cozzopolo Inglaterra Sobre fundo preto em letras brancas My Body Is Em tela dividida Imagens aceleradas e desfocadas De partes de corpo feminino Mãos no rosto Seios Ombro e pescoço Mãos sobre a barriga e seios Só Mil Axila e antebraço Ombro Boca Mãos sobre os olhos O que me faz ser real Vulva e ventre Tórax Mãos nas nádegas Fonte de energia Lugar de transformação Seio Meu tempo Meu lar O que me faz ser real Curva-se para a frente Onde o prazer existe Mãos no ventre Minha mente Território de ninguém Mapa do tempo Cabelos O que me faz ser real Ombrigo Seio Abrigo de emoções Lugar de transformação Meu lar Testemunho Seios e barriga Só meu Aperta a barriga Meu tempo Escápula Pescoço Meu lar Território de ninguém Nariz e olhos arregalados Meu corpo é meu Só meu Só meu Só One Minute Street Arlei Lima, Brasil Em preto e branco De baixo pra cima Arranha céu Pachada cilíndrica Pachada cilíndrica Brasil Um sopro de fumaça Se espalha em uma sacada Diante de uma paisagem de prédios Mão masculina apaga um cigarro E um cinzeiro cheio em uma mesa Pés de um homem Caminham sobre um piso de cerâmica Ele chuta uma bolinha de plástico Um gatinho preto Deitado sobre um plástico bolha Corre Uma cafeteira sobre o fogão As mãos colocam café na xícara Um jovem de cabelos compridos Óculos e barba Acende um cigarro Segura e alisa uma tábua Um serrote corta a tábua Com um cigarro na boca O jovem de perfil direito Talha um pequeno pedaço de madeira Com um estilete Ele marca um losango E o cobre com tinta de caneta de pena Anda pelo corredor Com a tábua debaixo do braço E o gato pula nas pernas dele Entra em um quarto Com uma cama O gatinho põe a cabeça Dentro de um buraco Na lateral do colchão E o jovem guarda a tábua Atrás da cama Prioridades Um fim de Daniela Ushowa E Vitor Gonzalez Preso com um parafuso Acima da toca do gato O pequeno pedaço de madeira Com um desenho De uma pena de caneta O gatinho põe a cabeça Para fora do colchão E brinca com o dedo do jovem Sinal Diego Dio Brasil Em uma sala de aula Adolescentes de pé Em destaque Três garotas Duas saltam com as mãos em concha E as levam em direção À genitália Dois adolescentes Brincam batendo as mãos Outros fazem a dança Das cadeiras Um menino e uma menina Plantam bananeira Com as pernas Apoiadas na parede No pátio Um casal dança hip hop Um grupo de alunos assiste Quatro meninos Jogam futebol Com uma bola de papel A trave é uma carteira Riscam amarelinha Com giz E pulam Recortam papéis Um garoto segura Uma máscara Feita com um papelão Encobrindo o rosto Faz sinal de positivo Com o polegar direito Em cadeiras enfileiradas Alunos simulam Que estão em um ônibus O da frente Movimenta um livro Como um volante Adolescentes fazem poses Garotas colocam A língua para fora Aponta com o polegar E o indicador Em forma de L Créditos finais O que beijou o noivo Teve Alzheimer O da direita Com a mão no ombro do noivo Teve tumor no cérebro Moreno de bigode A mulher com colar de pérolas Rindo Nos abandonou A esquerda dos noivos A menininha emigrou Para o Canadá O noivo pega uma aliança Em uma bandeja A que está esfregando Os cones de açúcar Teve câncer no colo Sobre um tecido E a pessoa ao lado dela Perdeu a memória Aquela ao lado dela Se divorciou E a que está à esquerda Perdeu o filho A noiva sentada Sob o tecido E a noiva Sorria em frente A um espelho Ela morreu De câncer de mama Eu morri depois Com um coração partido Vazio na Boa Vista Ricardo Maciel Brasil Animação de repetição De imagem simultânea Sobre foto em preto e branco Avenida com prédios altos Rachadura preta Corta a avenida na vertical Figuras geométricas Em movimento Na faixa branca Para pedestre A esquerda da avenida Um prédio Uma linha ondulante Percorre a parede lateral direita De cima a baixo Na ponta inferior Uma aranha corre Em outro prédio A letra X Uma caixa e uma esfera Sobem e descem Boneco corre até o meio Da avenida E se desintegra Ao fundo Um prédio de frente Para o outro Fachadas contornadas Por um traço Que tremula A direita Na torre de uma igreja Uma caveira usa mitra Boneco cai de um prédio E se espatifa no meio fio Raios azuis em fio De alta tensão E círculo azul Sobe por um poste